Chima! Essa é boa! Prefiso te falar Se aqui você tem um medo Quero parar de amor Coisas que você apaga o meu medo Amor, eu já tenho chorado O coração se tava chugado Será que você não tem um medo pra mim? Quando me exaltam Esse é o nome que eu sou Eu vou você e me plamo E você não tem pra me ajudar Não tem um medo, não Se eu não digo pra você Vivo em qualquer estilo Amor, eu já estou sofrendo Chega aqui e vamos começar Prefiso te falar Se aqui você tem um medo Quero parar de amor Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Se aqui você tem um medo, eu já estou sofrendo Agora vai lá E volta pela bênção, volta e mexe Pelo branco, sempre na chão, jogou Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei, isso é que muita beleza só também Mas pode comer, não sei o que você não tem O que passou na própria fase da mirada Agora vai lá E volta pela bênção, volta e mexe Eu quero mais você cruzando a minha estrada Chorei, isso é que muita beleza só também Mas pode comer, não sei o que você não tem Não vai limar, não vai limar E vai limar a sorte que fica só também Quando só sinto o suar, minha barra perdeu Vai lá me descabelar, que pareça o saldo de pé Na mim disseram que eu vou perder a mulher E me chamar do amor, que eu sou o meu ar Mas também Na mim disseram que eu vou perder a mulher E me chamar do amor, que eu sou o meu ar Mas também Não vai limar, não vai limar E vai limar, não vai limar E vai limar a sorte que fica só também Não vai limar, não vai limar E vai limar a sorte que fica só também Arrumei sua pela minha vida nada A mim disseram que eu vou perder a mulher E me disseram que eu vou beber a mulher E me colarro a voz da sangue, mas não pega lá E vai embora, meu amor não vai roubar E vai embora, só que fica só pra mim E vai embora, meu amor não vai embora E vai embora, só que fica só pra mim Chega mais, chega mais que tem 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 E vai embora, meu amor não vai roubar E vai embora, meu amor não vai roubar E vou lá, me dirá, chega assim Me faz a fim, meu sentimento vai me cortar E vai embora, meu amor não vai me levar Mas essa teoria já me faz também Que will be the same E que os tio e o meu vai Mas essa teoria já me faz também E vai embora, meu amor não vai me levar E vai embora, meu amor não vai me levar